Eu sou natural do Pernambuco, hoje moro em Várzea Paulista, São Paulo. Estou aqui há uns 10, há uns 15 anos, mais ou menos. E trabalho na área da padaria e conflitaria desde os meus 14, 15 anos de idade, comecei bem cedo. E hoje venho aprendendo cada dia mais, pesquisando, me inspirando. E hoje é um objetivo concluído que eu tinha de participar do concurso da padaria 2000. Essa criação você pensou para esse concurso ou é uma coisa que você já fazia? Esse eu já faço na padaria. Ele é um folhadinho que a gente deixa a critério do cliente e vê se ele vai comer com recheio doce ou recheio salgado. Por isso que a gente faz ele sem recheio. Ah, vocês recheiam na hora? Isso, na hora o cliente pede, a gente pode fazer um lanche, pode acrescentar um recheio doce. Ele é uma inspiração, na verdade. Eu inspirei em vídeos de internet, em alguns livros, fui pesquisando, e decidi trazer um formato de cubo com massa folhada. Aí intercalei entre massa de chocolate e massa tradicional. O folhado, brownie e pistache, ele une duas técnicas. O brownie já é assado e aí eu mongo com a massa. E o pistache eu congelo e ponho na massa na hora de assar. Então eu juntei essas duas técnicas e a massa semifolhada, folhada com manteiga. Esse a gente faz mais por em comida. Ele é com recheio, o cliente funciona chegar, o dia a gente faz na hora. Algum evento, fazer uma mesa posta, algo mais decorado. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti